Final de ano, época de três coisas muito básicas. Panetone, Roberto Carlos na Globo e, é claro, Overwatch com o evento de Natal. Olá, meu povo, aqui quem fala é o Lion e agora eu tô aqui pra passar pra dar algumas informações pra vocês. Como vocês já viram no título do vídeo, se preparem porque em breve vai começar o Overwatch Paraíso Congelado 2017. Pra você que não conhece, ele é um evento de Natal que rola todo o Santo Ano no Overwatch e ele traz skins, novos modos de jogo e toda aquela coisa que a gente já conhece de cada um dos eventos sazonais do Overwatch. No ano passado, nós tivemos uma nova contenda que foi a contenda ofensiva de bola de neve da May que, como o próprio nome já diz, é uma batalha de bolas de neve em que você deve eliminar uma equipe inimiga utilizando apenas bolas de neve. Foi bem divertido e esse ano o Jeff Kaplan já confirmou que a gente vai ter um novo modo de jogo que vai ser uma batalha contra o Yeti. A gente vai ter uma equipe de Mays batalhando contra um único, Winston, que vai estar super upado, bem boss, que nem a gente faz nas lives da Central. Então vai ficar uma coisa bem divertida, a gente tá bem ansioso pra isso, bem como as novas skins que vão estar chegando. O Jeff já confirmou uma skin pro Ranzo, que a gente já viu na Comic, que já confirmou a skin pro Junkrat e pro Roadhog, que a gente pode estar esperando aí. E também a gente já tem certeza da skin do Genji, que foi vazado lá na Coreia. Então você tem todos esses vazamentos, essas skins que estão confirmadas. E é claro, a gente tá doido pra jogar. Teremos também um novo mapa com a sua versão de Natal, e você vai poder conferir isso tudo já já. Eu tô passando aqui pra avisar agora que, mais ou menos, que hora que vai começar o evento pra você poder jogar. E se você não puder jogar, você pode acompanhar em primeira mão como que tá o evento, checando a live da Central. Nós iremos abrir uma live stream a partir do momento que a atualização já estiver no ar, pra você conferir em primeira mão, ao vivo, como que está o novo evento do Overwatch Paraíso Congelado 2017. Então, não esqueça de clicar no sininho de notificações da Central, pra você não perder quando for começar a nossa live. Beleza? A gente vai estar trazendo vídeos mostrando tantos novos itens, como o novo modo de jogo, como o novo mapa. Portanto, participe-se da live da Central. O horário, mais ou menos, que essa atualização vai estar indo pro ar, vai ser entre o meio-dia e umas 3, 4 da tarde. A gente já teve uma variação nesse horário, mas eu já te aviso agora. Costuma ser entre o meio-dia e as 3 da tarde. A gente vai ficar de olho aqui, e vai ficar só esperando a atualização, pra poder iniciar a live stream, e você conferir em primeira mão aqui na Central. Beleza? Galera, isso daqui foi só um aviso rápido, eu espero vocês na live, e nos próximos vídeos da Central, que a gente vai estar cobrindo as novidades do Overwatch, beleza? Para mais notícias de Overwatch, fique de olho na Central Overwatch Brasil aqui no canal, e para mais do Mundo Gamer, não se esqueça de se inscrever na Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, e eu vejo vocês no paraíso congelante do Overwatch.